Música Fala galera, ótima tarde pra você, bom sabadão, eu sou o Leo Bala E a partir de agora já está no A mais um Bahia Motor aqui pela tela da TVE Tudo sobre automobilismo você vai acompanhar a partir de agora Seja bem-vindo, você que está no interior do estado, você na capital Você acompanhando através das redes sociais também da TVE Muito obrigado pelo carinho, olha o que vai ter no programa de hoje Música Mercedes-Benz confia no amplo leque de produtos da marca Novo Jack T40 chega com câmbio CVT, motor 1.6 e muitas outras novidades Tem o papo VIP com Sérgio Habib que mostra os números do mercado e problemas com a Bahia Prova de estocar movimento autódromo de Velopark com muitas disputas Música Vamos nessa porque a Mercedes-Benz, ela já chegou mostrando suas armas todas aqui na Bahia E ela quer trabalhar esse ano divulgando muito a sua marca e claro os produtos também E você vai acompanhar agora aqui no Bahia Motor Crise? Essa é uma palavra que não cabe no segmento de carros premium no Brasil E na Bahia não é diferente As montadoras deste segmento estão realmente com números excelentes 2017 já fecharam no azul 2018 começaram com números também muito positivos E nós estamos na Blitz do Bahia Motor hoje na Rodo Bens E vamos mostrar como é que está a liderança da Mercedes-Benz aqui na Bahia Música Voltamos com a Blitz do programa Bahia Motor E como eu falei eu estou ao lado de Hevert Dias, ele é gerente de vendas da Rodo Bens, Mercedes-Benz Os números são maravilhosos o Hevert, afinal de contas o segmento de premium não conhece essa palavra crise E na Bahia vocês estão na liderança? Eu acho que existe trabalho, então enquanto a gente puder vir e puder apresentar no nosso segmento premium Os nossos produtos, como somos os primeiros a criar o automóvel Aprendar toda essa parte de tecnologia Então enquanto isso não vai ter crise Em relação a números, através do ano 2017 somos líderes de mercado Esse ano de 2018 estamos como líderes de mercado Então devemos terminar o ano como líderes de mercado O trabalho na parte de Mercedes está vindo produtos novos Vamos ter surpresas esse ano de 2018 Lembrando que esse ano de 2018 tem salão de automóvel Então tem muita coisa nova chegando Surpresas, tanto para o cliente como para o mercado Dizem que o time que está ganhando não se mexe Mas não é bem assim que a Mercedes-Benz está vendo o mercado brasileiro Até porque não só está se mexendo ampliando o portfólio Como vocês, como concessionária, estão se mexendo Abrindo mais as portas para o consumidor e para a Bahia de um modo geral A Mercedes cada vez mais quer estar presente Ela já é muito ligada à parte de Fórmula 1 Mas gostaríamos de estar presente em outros segmentos Como o surf, como outros esportes Vamos fazer algumas ações diferentes na nossa cidade De Salvador, como eventos em festas Concurso de campeonato de surf Campeonato de moto Tudo a gente quer gostar de estar presente Agora vamos falar um pouquinho da Rodobens A gente deu um passeio com você pela concessionária E foi surpreendente ver o tipo de trabalho dinâmico que vocês estão fazendo Fala um pouquinho sobre esse trabalho de recepção e de pós-venda que você tem aqui Passamos no decorrer dos anos, estamos em um compromisso cada vez mais com a montadora De mudar algumas coisas na concessionária Então, mudando a forma que os carros ficam no chocom A forma que a gente recebe o cliente Como a nossa equipe de pós-venda vai até o cliente para poder questionar O nosso próprio mão de obra, o mecânico A forma como ele se veste Então, são pequenos detalhes que acabam surpreendendo A nossa função aqui é surpreender o cliente E para surpreender mais ainda Vocês estão colocando alguns modelos da Mercedes nas mãos dos jornalistas E nós vamos dar um passeio para o Salvador hoje com esses carros Este Mercedes está próximo de qualquer consumidor baiano? A gente tem aqui tanto o automóvel novo Como tem a parte de seminovos E para mostrar o nosso compromisso com vocês da área Que mais informa o nosso cliente Fizemos um convite para deixar um carro com vocês E vocês darem o ponto de vista de vocês Porque a gente acredita no nosso produto É isso aí, Reverse Então agora você vai acompanhar a nossa saída aqui da concessionária Com os modelos da Mercedes Que a Mercedes e a Rodobens colocaram à disposição da gente Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no programa Bahia Motor Agora nós vamos falar de lançamento E o objetivo é investir no crescimento que mais cresce no país Que é o SUV E por conta disso, a Jaque não poderia ficar de fora Trouxe o T40 com câmbio CVT e motor 1.6 Acompanhe com a gente Olha, o T40 chegou no mercado E realmente foi muito importante Para a Jack Motors se manter Com uma posição boa no mercado brasileiro Mas agora chegou um T40 diferente Um T40 com um novo motor Um T40 com câmbio CVT E a expectativa é que realmente este carro Consiga colocar a Jack Motors num patamar ainda melhor Eu estou ao lado de Rodrigo Vilas Boas Ele é diretor de engenharia da marca Rodrigo, eu adorei o carro Gostou seu Algumas modificações bem interessantes E o interior do carro é muito gostoso Luxuoso O que é que vocês conseguiram trazer de tantas novidades assim nesse carro? Não, é um carro onde a tropicalização que a gente chama Não é simplesmente adequar o motor Toda a questão estética E principalmente de acabamento interno É para o mercado brasileiro Então foi feito trabalho de acabamento De calibração de motor Calibração de setup e de suspensão E a questão estética externa Tem muito a ver com o gosto do brasileiro também Então, por exemplo, esse carro Além de simplesmente, vamos dizer assim Ganhar um câmbio automático Ele ganhou um câmbio CVT Com um sequencial de seis marchas E também você pode Você tem um duplo comando de válvula Onde a gente ganhou 10% de potência Antes você estava com um motor inferior 1.5 Agora você está com um motor 1.6 Com 138 cavalos de potência Correto Deu para dar uma ajustada boa E conseguir essa potência? Sim, ele não é simplesmente Ele aumentou a potência Não simplesmente aumentando a cubagem Ou seja Ele te marcou 1.5, 1.6 Mas também ganhou um comando duplo de válvula Ou seja, agora a gente tem um comando de válvula Também nas válvulas de descarga Isso auxilia muito o que? Na verdade, de novo A curva de torque Você tem um range de rotações do motor Que auxilia Auxilia não Dá uma percepção de potência Em qualquer faixa de rotação E é muito bom É muito similar, entre aspas Obviamente, com um motor diesel Então isso faz uma distribuição de conforto Uma distribuição de potência E torque Em várias rotações Então você não precisa pisar muito no pedal Então isso é uma tecnologia nossa Junto com a VL Que é uma empresa austríaca Que nos auxilia nos projetos de motores Na JAC China E também a Delphi Brasil Junto com a Delphi China Onde trabalha na calibração de motores Rodrigo, mais algumas novidades Por exemplo, o painel mudou Está bastante mais interessante do que No antigo T40 E também tem status top Tem uma série de outras boas novidades Você sabe, Salmo Que nem tudo é perfeito Quando a gente lançou o T40 MT Há um ano atrás A imprensa E nós tivemos algum feedback de campo Que o nosso cluster Que é o painel central mesmo Era muito lindinho Tinha uma luminosidade Pequeno E a luminosidade não era perfeita Então no projeto para o CVT A gente já colocou esses requisitos Dos nossos clientes E da própria imprensa Quando teve esse feedback E já conseguiu aplicar nesse carro agora Então o painel novo ali Integrado com essas várias alterações É para ter uma noção Do quanto a gente realmente Pode alterar o carro Para o gosto do brasileiro O start stop O que é? O start stop Ele auxilia muito no consumo de combustível Ele reduz O consumo de combustível Pelos cálculos A redução é de 1 a 1.5% De redução de consumo Para um carro de uso urbano Com perfil urbano Então o start stop É um Acho que é uma coisa bacana Que o nosso cliente também tem Hoje é muito usado Em carros de premium Mas o nosso carro Já tem essa Esse filter que a gente chama Essa é a especificação O carro já está na concessionária Qual é a expectativa Da Jack Motors Daqui para frente Com relação a esse modelo? Não Esse modelo O mercado que está dando Essa narrativa O câmbio automático Era uma pressão Que existia realmente Do lado comercial Para lançar o quanto antes A gente lançou o mecânico Em agosto do ano passado E agora está lançando o automático Praticamente Oito ou nove meses depois A expectativa é realmente Dentro do mercado Do T40 Entre MT e CVT 60% a 70% Vai ser o automático mesmo Maravilha Agora olha Nós vamos voltar no próximo bloco Com o papo VIP Com o Sérgio Rabib Ele vai falar sobre mercado Ele vai falar sobre os números Do mercado brasileiro E em especial Sobre a Jack Motors E tem mais Ele não vai fugir da pergunta Sobre E a Jack na Bahia? Como é que ficou Esse casamento que acabou? Daqui a pouco a gente volta Programa Bahia Motor Como eu prometi no bloco anterior Nós voltamos com o papo VIP E o papo VIP do programa Bahia Motor De hoje É com o Sérgio Rabib O presidente da Jack Motors Do Brasil Está ao lado de Sérgio Rabib Tem que falar de números Tem que falar de mercado Porque você é um especialista Nisso, Sérgio Rabib Eu tenho boa memória Para números Você é especialista nisso E como é que você vê Essa reação do mercado brasileiro No último ano Digamos assim E esse crescimento Já assustador Já em 2018 É O que acontece é o seguinte O nosso mercado Ele era Antes Lá Quando tinha inflação Ele era um milhão de carros por ano Na década de 90 Quando a inflação acabou Pelo fato da inflação ter acabado Começou a ter financiamento Para carro E o mercado Quando a inflação acabou Que foi em 94 Foi no plano real De 94 a 98 O mercado foi de 1 para 2 milhões de carros Aí nós tivemos uma crise Teve a desvalorização do dólar E o mercado caiu De 2 milhões para 1 milhão e meio E o mercado voltou a crescer O mercado voltou a crescer E aí o mercado Voltou para 2 milhões em 2006 E ele foi crescendo E ele foi crescendo 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 E bateu 3 milhões e 600 Em 2011 12 e 13 Na época Todo mundo achava Que o mercado brasileiro Em 2017 E 2018 Estaria em 5 milhões Porque o pessoal foi projetando o crescimento Dava 5 milhões Aí o mercado desmoronou E ele caiu de 3 milhões e 600 Para 1 milhão e 950 O mercado caiu praticamente 50% A queda não foi igual Para todas as marcas Tem marcas que caíram mais Tem marcas que caíram menos E tem marcas que não caíram Em 2017 O mercado cresceu 10% E esse ano O mercado está crescendo 15% O que está fazendo o mercado crescer No final do ano passado E nesse ano A diminuição da taxa de juros Baixou os juros Baixa a prestação Baixa a prestação Sobe o mercado Aí é automático Esse ano O mercado vai crescer De 15% a 20% Vai voltar para 2 milhões e meio Que é o número que ele fez em 2015 2015 Estamos longe dos 3 milhões e meio Que ele fazia De 2011 e 2012 É O que acontece na Bahia especificamente? A Bahia O mercado de automóveis em Salvador Ele emplacava Em 2011, 2012, 2013 6.500 carros por mês Então tinha 6.500 Soteropolitanos Que compravam carro todo mês Para você ter uma ideia Recife mais Salvador Era o mercado da Colômbia inteiro Salvador A região metropolitana de Salvador Hoje é o terceiro mercado brasileiro É o terceiro mercado brasileiro Uma força Uma força Aí o que aconteceu? Quando você pega O mercado voltou a crescer O ano passado Quando você olha assim Em micro-regiões O mercado em média Cresceu 10 Recife Cresceu 15 Salvador Cresceu 9 Cresceu que nem a média nacional Mas cresceu menos que Recife Rio de Janeiro caiu 10 10 anos atrás O mercado de Salvador Era maior Que o mercado de Recife Hoje ele é um pouquinho menor Salvador está emplacando 4.500 carros por mês Recife está emplacando 4.800 Sérgio Vamos falar um pouquinho agora Sobre esse segmento do T40 Que é o SUV Que cresce É o segmento que mais cresce no Brasil Quais são as apostas de vocês Nesse segmento? E os números? Nós não vamos mais trazer Carro que não seja SUV Para o mercado brasileiro O SUV O ano passado Emplacou 320 mil carros É o mercado que mais cresce Cresceu o ano passado Cresceu o ano passado 25% E continua crescendo Que o brasileiro Quando se ama as nossas estradas A vantagem do SUV é o seguinte Ele não tem medo de enchente Ele não tem medo de valeta Ele não tem medo de buraco Ele não tem medo de lombada Quais são os objetivos de vocês Além do T40? Porque pelo que você falou Vocês vão vir com muito mais coisas Inclusive É Exatamente Nós vamos lançar O facelift Que é pequenas mudanças no T5 Que nós vamos chamar de T50 Muda a frente Muda a traseira Muda o painel Muda o motor Muda o motor Vira o motor 1.6 duplo VVT Perfeito Ou seja, muda bem o carro Isso é daqui a três meses Depois nós vamos ter o T80 O T80 é um SUV grandão Ele é bem grande Ele é do tamanho de uma Santa Fé Ele é grande Sete lugares, etc Que nós vamos lançar em novembro E nós temos uma picape Que na Bahia tem um bom mercado para picape Que a gente lança em janeiro do ano que vem Então nós temos ainda três lançamentos esse ano Para a gente encerrar o nosso papo VIP de hoje Aquela pergunta que não quer calar E que o programa Bahia Motor vai te fazer Acabou o casamento com a Bahia? Não, não acabou o casamento Eu gosto muito da Bahia O meu coração é baiano O que acontece é que o mercado mudou O câmbio mudou Em 2011, todo mundo colocava o mercado brasileiro para 5 milhões de carros Em 2018 Está sendo 2 milhões e meio Então o tamanho original da fábrica que a gente ia fazer Hoje o mercado não comporta Não comporta Tinha que fazer uma fábrica bem menor Então a gente acabou desistindo Nós vamos fazer a fábrica em Goiás É uma fábrica muito menor Menos emprego Sérgio, o casamento acaba, mas amizade não É sempre assim o casamento de verdade Amizade não Eu continuo Nós temos um projeto social muito grande lá em Trancoso Nós temos uma escola com mil crianças carentes Que eles pagam um preço muito subsidiado para ir para a escola E a gente participa do projeto Neo-Jibá Das orquestras juvenis da Bahia Ou seja, a gente continua com o coração baiano E as concessionárias na Bahia? Na Bahia continua Nós temos uma Nós vamos provavelmente abrir uma concessionária Que nós vamos nomear em Feira de Santana Por enquanto não tem mercado nas outras cidades Para encerrar, tem 40 câmbio automático É show? É um show É show É o carro mais moderno da China Agora está na hora do nosso teste drive aqui no Bahia Motor Tiguan All Space Acompanhe essa máquina que eu fui testar lá em São Paulo Foi na pista, no barro, em tudo quanto é lugar Olha aí Fala galera do Bahia Motor Agora está na hora de mais um teste drive Hoje nós vamos testar essa máquina aqui O novo Tiguan All Space E você vem de carona com a gente Bora A segunda geração do Tiguan foi dividida em duas A curta, pensada para a Europa E a alongada, All Space, para os Estados Unidos Que a Volkswagen decidiu trazer para o Brasil Em relação ao antigo Tiguan O All Space é bem maior São 27,4 centímetros a mais de comprimento E 18,5 centímetros extras de entre-eixos Totalizando um carro de 4,7 metros E 2,79 metros de distância entre o centro das rodas O design segue tradicional da Volkswagen Com destaque para os ombros laterais bem demarcados A versão de entrada tem um motor 1.4 flex De 150 cavalos E foi batizada de 250 TSI Já as versões mais caras Ganharam um motor um pouco mais potente 2.0 De 220 cavalos E foi batizada de 350 TSI Essa versão só funciona na gasolina O Tiguan herda do Golf e diversos componentes Incluindo os motores 1.4 TSI Flex E o 2.0 TSI Além do câmbio DSG Que no Brasil foi mantido apenas na versão GTI do hatch A suspensão é sempre independente nos dois eixos O maior porte permitiu ampliar o espaço interno também Em outras dimensões Principalmente no banco traseiro Que possui ajuste de inclinação do encosto E corre sob trilhos nas versões 7 lugares O porta-mala também ficou enorme Chegando a 710 litros na versão 5 lugares Ele cai para 686 litros na versão de 7 lugares E fica ainda com 216 litros Quando a terceira fila está levantada Depois de testarmos esse carro nas pistas Está na hora de ver se o Tiguan Vai aguentar fazer um off-road Você que está em casa ligado no Bahia Motor Vai ter imagens exclusivas Da terra e também do ar Porque nós vamos testar o novo Tiguan Direto da pista de barro Vamos lá O sistema 4x4, aliás, passou a contar com o seletor de terreno Incluindo asfalto, terra, neve e lama Que interfere na direção, na transmissão e nos controles de tração de estabilidade No barro, o carro tem uma dirigibilidade muito boa e segura Pois é, moçada Estamos chegando Finalizando o nosso test drive Aqui do Bahia Motor E você que está em casa Deu para perceber que o carro está show de rodas Vou parar aqui ele agora Tirar o cinto de segurança Vamos descer do carro Porque Hoje estamos ao lado de uma verdadeira máquina Que a Volkswagen lançou para você E olha, além desse carro São mais 20 carros até 2020 Grande abraço e até o próximo test drive E agora nós vamos falar de competição Porque já começou nesse final de semana A terceira etapa da Stock Car Lá no Rio Grande do Sul No Autódromo Veloparque E vamos acompanhar o que vem por aí A Stock Car chega pela primeira vez ao Rio Grande do Sul Na temporada 2018 Para a terceira etapa do campeonato O palco das disputas será no circuito do Veloparque Em Nova Santa Rita Cidade a 30 km distante da capital gaúcha Porto Alegre O final de semana de velocidade recebe também a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas E a abertura da Super Fórmula Brasil Hoje o circuito de 2,2 km será palco além dos treinos livres Da classificação das três categorias presentes no evento Com destaque a definição do grid da Stock Car também Que acontece às 13 horas Também hoje fizeram o Super Fórmula Brasil e o Brasileiro de Marcas A primeira prova de suas rodadas duplas Às 12 horas e a última às 2h40 respectivamente O domingo de velocidade começa com a segunda largada da Fórmula Brasil Às 8h05 da manhã Em seguida, o Brasileiro de Marcas faz a segunda corrida às 9h50 A visitação de boxes para portadores dos ingressos paddock e visitação Acontecem das 10h30 às 11h30 Em seguida, boxes abertos para a terceira etapa da Stock Car A primeira corrida tem largada ao meio-dia e 25h Após o pódio e a revelação dos seis pilotos mais votados do Hero Push A segunda largada acontece às 1h35 da tarde O nosso Bahia Motor vai ficando por aqui Mas calma, antes Selma Moraes tem um recado para você Fala Selma! Olá galera, a partir deste domingo o programa Bahia Motor Vai participar da Expedição Nissan Serão quatro dias de intensas aventuras Muita adrenalina, muita emoção na Chapada Diamantina E tudo isso pilotando a nova picape Nissan Frontier Acompanhe todos os detalhes dessa grande aventura Nas nossas redes sociais Facebook.com barra Programa Bahia Motor Facebook.com barra Selma Moraes E no Instagram, arroba Selma Moraes Oficial Não perca nada, porque diariamente nós vamos colocar aqui um boletim Com tudo o que aconteceu na aventura Nissan Frontier É na Chapada de Nissan Aqui com a gente, não perca! É isso aí gente, é isso aí Selma! E olha, você que quer acompanhar todas essas aventuras de Selma Moraes Na Chapada de Nissan É só seguir as redes sociais do Bahia Motor Que ela vai estar colocando fotos, vídeos Fazendo as lives e tudo mais Selminha, um beijo, já estou morrendo de saudade de você, viu? Ó, semana que vem estaremos de volta Se Deus quiser com muito mais Bahia Motor Na tela da TVE, pra toda a Bahia Beijo, agora pra você que está em casa Até semana que vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau!